Após meses de trabalho constante, nesta sexta-feira aconteceu a abertura oficial do Memorial Histórico do Município. O espaço, que funciona no mesmo prédio do Espaço da Arte, abriga mais de 20 mil fotografias, documentos originais do período da colonização, manuscritos de pioneiros e parte do acervo da extinta cango. Então, a partir de hoje, nós estaremos abrindo à população o memorial para pesquisa. Então, se uma instituição, escolas ou alguém precisa de alguma documentação referente à memória de Francisco Beltrão, então venha ao memorial e nós estaremos repassando esse material, mas esse material não pode ser retirado daqui. Foi doado ao memorial, ano passado, em 2013, vários documentos, importantes fotos que vão nos ajudar muito no memorial. As pessoas que quiserem também doar documentos, fotos ou que venham agregar alguns documentos que já tenhamos aqui, isso é muito importante para que a nova geração não se perca daquilo que foi trabalhado na nossa história. A visitação é para toda a população, mas a área de pesquisa, a demonstração desses documentos, é somente para pessoas profissionais que venham através necessitar desses documentos. O memorial recebeu só na sexta-feira a visita de mais de 800 alunos das sete escolas do município, que apreciavam o espetáculo de balé no espaço da arte que faz parte dos projetos culturais e que aproveitaram a oportunidade para conhecer o novo espaço. Durante a cerimônia de abertura, que contou com a participação de contribuintes do acervo, o prefeito Antônio Cantelmo Neto explanou sobre a importância histórica do arquivo. O memorial hoje entregue, e a partir de hoje ele é um memorial que atende todas as condições técnicas de preservação do material que aqui está. Então nós estamos muito satisfeitos por podê-lo entregar para a comunidade de Francisco Beltrão, resguardando a nossa história, resguardando todo o material que foi recebido das famílias, em que em algum momento contribuíram para que o Departamento de Cultura de Francisco Beltrão pudesse apresentar isso e manter isso para toda a sociedade. Eu estou muito satisfeito, até como beltronense nato que sou, por poder ver tanta coisa boa que conta a nossa história aqui nesse espaço. O memorial histórico do município fica aberto para visitação de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. O memorial histórico do município fica aberto para visitação de segunda a sexta.